Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de empresário acusado em envolvimento de corrupção na saúde do Rio de Janeiro. A sexta turma do STJ negou por unanimidade pedido de abescorpos impetrado pela defesa do empresário Mário Peixoto, investigado por suposta participação em esquema de corrupção que envolveria contratos no setor da saúde do Rio de Janeiro. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e também obstrução da justiça. De acordo com o processo, mesmo durante a pandemia da Covid-19, o esquema criminoso teria continuado a operar no âmbito das contratações emergenciais de combate ao novo coronavírus. O relator do abescorpos no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou o elevado grau de periculosidade do empresário, ressaltando que a continuidade dos crimes durante a pandemia, entre outros fatores, demonstraram que medidas alternativas à prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Legenda Adriana Zanotto